Júnior, saber as informações de até agora, Cabo Friense 0, exatamente 1, exatamente para Cabo Friense, 0, 9 com a Sul, também 0, vamos ouvir então o Júnior aqui, falou Júnior? Segura aí, toca para Miguel, Miguel perdeu, perdeu, incrível, incrível Miguel perdeu, 1 minuto e 40 do segundo tempo, cara a cara, linha frontal da pequena área, cara a cara com o goleiro Marcelo Moreto, o Miguel mandou para as nuvens, mandou para as nuvens, Mário Morango, Oruan Júnior, vamos então voltar com Oruan, ou Oruan Júnior? Segundo tempo aqui no estádio, Jane Moraes de Nova Iguaçu, Cabo Friense 1, Nova Iguaçu 0, lá vem a portuguesa, gol da portuguesa, o Estelho Garcia, 2 minutos do segundo tempo, a bola sobrou aqui na meia esquerda, para Estelho Garcia, a meia altura, ele mandou um petardo, um palaço de pé direito, para levantar a rede do goleirão Marcos do Carapepus, é gol, 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 da equipe da portuguesa, abrindo o placar aqui na rua Bariri, um para a portuguesa, os dois do segundo tempo, zero para a equipe do Carapepus, que é um gol para o roxinho, Mário. Recebeu a bola, olhou a posição do goleiro, que estava mal colocado, uma bomba no Estelho Garcia, ele foi feliz, a bola descaiu no ângulo superior esquerdo, é o primeiro da lusa, Estelho Garcia, número 10, agora, portuguesa 1, Carapepus Campos, zero é o placar Rádio Ferdi.